Oi, moris! Gente, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês tudo, né, sobre o meu cabelo ruivo. Hoje eu vou falar tudinho, gente, sobre o meu cabelo ruivo, tá? Todas as dúvidas que vocês têm. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Porque eu vou gravar com muito carinho e já tô devendo esse vídeo pra falar a verdade, né, gente? Então eu espero que vocês aproveitem aí as dicas. Mas antes da gente ir para o vídeo, gente, eu quero pedir o like, porque o like é super importante. Se inscreva também no canal pra gente chegar logo aos 500 mil inscritos e também pra você não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui. E também vou lá me acompanhar nas redes sociais, tá bom, gente? Vai passar aqui na tela e também vai estar aqui embaixo no bloco de informações. Agora chega de enrolar e bora pro vídeo. Bom, meus amores, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e pedi pra vocês me mandarem dúvidas, perguntas, né, sobre o meu cabelo ruivo. Eu já estou ruiva, gente, há mais de um ano, né? Um ano e um mês. Eu fiquei ruiva em agosto do ano passado e passa muito rápido, né, gente? Meu Deus. E vocês me mandaram algumas perguntinhas e eu vou responder agora. E se tiver alguma dúvida ainda, gente, vão comentando aqui embaixo que eu vou responder vocês depois, tá bom? Então vamos lá para a primeira pergunta. Você pretende voltar ao natural mesmo sabendo que o ruivo combinou bastante contigo? Sim, gente. Eu pretendo voltar ao natural, tá? E não vai demorar muito não, tá, gente? Já quero deixar bem claro aqui que os meus dias com cabelo ruivo estão contados. Eu fiquei muito feliz porque muitos de vocês gostaram quando eu fiquei ruiva, né? Quando eu fiquei ruiva, na verdade, foi um choque, né? Porque vocês estavam meio acostumados com o cabelo natural. Eu não pintava ele de preto, meu cabelo era assim, gente, ó. Vou deixar uma foto aqui. Bem lindo. Eu estou com muita saudade, gente, desse cabelo natural, tá? Logo, logo vai sair um vídeo aqui falando mais sobre isso. Então aguardem. Estou muito ansiosa, gente. Sério. Enfim, eu fiquei muito feliz porque muitas pessoas acharam que eu fiquei muito bem com o cabelo ruivo. Eu também achei que eu combinei muito com o cabelo ruivo, né? Apesar que no começo eu estranhei bastante, mas isso é normal. Mas eu achei que sim, eu fiquei muito bem com o cabelo ruivo, mas... Tá acabando. Tá acabando essa fase de cabelo ruivo e eu tô muito, muito ansiosa pra voltar ao meu cabelo natural. Próxima pergunta. Tá, pretende mudar o tom do ruivo? Tipo, mudar para o Marsala? Gente, eu tinha cogitado essa ideia, tá? Eu até tinha mencionado com vocês nos meus stories, né? Que eu acho o Marsala muito bonito. E se eu fosse mudar, gente, é pro Marsala, seria com tonalizante, tá? Porque eu não pretendo mais pintar o meu cabelo com tinta. Tanto que por isso eu vou sair do ruivo logo, logo, porque eu cansei, né? De tanto do ruivo e também de danificar o meu cabelo, né, gente? O ruivo é lindo, é maravilhoso, mas, gente, estraga o cabelo, tá? Tem gente que fala que tintura não estraga, mas estraga sim. Não é só a descoloração. Mas se um dia, quem sabe, né, eu mudar, vai ser com tonalizante e eu acho que eu ficaria bem de Marsala também. O que vocês acham? Eu acho muito lindo, gente. Aquela cor roxinha, ia ser tipo cachos de uva, né? Próxima pergunta. Dá, e se o cabelo desbota muito com a umectação, o meu desbota bastante. Ó, pra falar a verdade, gente, o meu cabelo, ele desbota até lavando, né? Mas com a umectação, eu não senti tanta diferença assim, não. Eu já ouvi mesmo falar que passar óleo no cabelo, né, fazer umectação desbota bastante o ruivo. Só que no meu caso, assim, eu não percebi tanta diferença. Eu acho que desbota sim, mas não é tanto, né, como as pessoas falam. Pelo menos no meu cabelo, eu não senti que desbotou muito. E eu não abro mão de umectação, né, gente? Eu sei que tem gente que nem faz umectação porque não quer desbotar o cabelo. Mas, gente, cabelo que é atingido precisa de muitos cuidados. E umectação é uma das etapas que o meu cabelo mais gosta, principalmente com óleo de coco e azeite de oliva. Então, assim, eu não abro mão da umectação só porque desbota o cabelo. Se desbotar, eu vou lá e tonalizo que tá tudo certo. Próxima pergunta. Precisou descolorir? Sim, gente. No comecinho, né, quando o meu cabelo era natural, totalmente virgem, eu pensei que por ser virgem não precisaria descolorir porque, ah, natural, né, não tem nada. Mas, gente, engano meu, tá? O meu cabelo, ele era escuro, né, o meu cabelo natural, ele é escuro. Então, mesmo, tipo, sendo virgem, quando jogou a tinta, porque quando eu quis mudar, eu quis pintar de chocolate, né, eu não queria ser ruiva. Eu queria pintar o cabelo de chocolate e não abriu de jeito nenhum. Eu pintei duas vezes e só pegava na raiz. A raiz ficava super acesa e o restante do cabelo castanho, né, normal. E aí eu fui no salão e fiz a descoloração da metade pra baixo, né, tem vídeo aqui no canal, tá, gente? Que é quando eu fiz um chocolate acobreado. Se você quiser ver esse vídeo, já tá um pouquinho antigo, né, já tem mais de um ano. Mas eu fiz, sim, a descoloração da metade pra baixo do meu cabelo e fiquei com essa cor. Aí, quando eu casei, eu passei um castanho escuro, porque eu queria casar morena. Ó o fogo no rabo, né, porque que não esperou pra depois que casasse pra mudar o cabelo, mas não. Aí, depois que eu casei, eu fui e fiz champuzada, que foi o que detonou meu cabelo pra caramba. E aí, sim, eu joguei a tinta ruiva no meu cabelo e fiquei ruiva de vez. Mas eu precisei, sim, fazer a descoloração. E quando eu fiz a descoloração pra fazer o chocolate acobreado, ele abriu bastante, gente. E meu cabelo ficou bem claro. Próxima pergunta. Qual a tinta atual? Quais os melhores que já usou? As melhores tintas, eu acho, né? Bom, a tinta atual, gente, já tá desbotado, né? Mas, mesmo assim, ainda continua bonita, porque eu usei a Ígora. E a Ígora, gente, a tinta da Ígora, né, ela é bem famosa e ela tem um desbotamento muito bonito. Mesmo o cabelo estando desbotado, continua, né, bem bonito. Eu usei a 8.77 mais a 9.7 e tem vídeo aqui no canal também, tá? Eu fiz uma misturinha das duas aí pra ficar um ruivo mais clarinho. E quais as melhores que já usou? Gente, eu não vou falar aqui, porque já saiu vídeo no canal falando das minhas tintas. As melhores e as piores que eu já usei, tá? Eu já usei algumas tintas aí nessa minha saga de cabelo ruivo. E eu fiz um vídeo contando pra vocês. Eu vou deixar aqui nos cards. Vão lá conferir. Próxima pergunta. Qual tonalizante você mais gosta? Gente, os meus tonalizantes favoritos são da Camaleon Color e a máscara da Amandie, a Cobre Effect. Ela é super hidratante. Tem vídeo dela aqui no canal e também tem vídeo testando os tonalizantes da Camaleon Color, né? Eu acho muito lindo o Raposinha, o Capivara, né? O Flamingo, ele é bem famoso. Eu também gosto bastante dele, só que tem que tomar cuidado, porque se você colocar muito, fica avermelhado, né? Porque ele é muito pigmentado. Mas não se preocupa, gente. Eu não vou ficar falando muito aqui de tonalizante, porque eu vou fazer um vídeo específico só pra eles, tá bom? Então aguarde que logo logo vai sair no canal. Próxima pergunta. Como manter o ruivo por mais tempo? Gente, com tonalizantes. Toda vez que você for retocar o cabelo, você só retoca a raiz, tá? E no restante do cabelo, você passa o quê? Tonalizante. Porque senão vai acabar com o cabelo, né? E mesmo assim, depois que você pintou o cabelo, demora mais ou menos, o quê? Um mês, um mês e meio, né? Pra gente retocar de novo. Nesse meio tempo, o cabelo desbota conforme a gente vai lavando. Então você vai mantendo a cor com tonalizante, tá bom? É uma dica muito boa pra não ficar passando tinta toda hora no cabelo. Próxima pergunta. Como manter a sobrancelha ruiva? Qual produto usa? Gente, quando eu pintava o meu cabelo, quando eu retocava, eu pintava com a mesma tinta do cabelo a sobrancelha, né? Vocês podem até perceber que a minha sobrancelha tá um pouco escura agora, porque já tem mais de três meses que eu não pinto a sobrancelha, que foi a última vez que eu pintei meu cabelo, né? Então eu não retoquei mais a sobrancelha também. Eu deixava uns 15 minutos e já ficava bem laranjinha. E eu passava sombra, sabe? Sombra marrom. Sombra marrom de sobrancelha mesmo, porque dá aquele contraste com o cabelo ruivo. Eu acho mais bonito. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que usa a sobrancelha escura mesmo. Como a minha raiz tá escura já, né? Então eu não acho problema, problema. Então eu não vejo problema em deixar a sobrancelha escura também. Mas eu mantenho com sombra, tá gente? Até hoje eu passo sombra marrom pra ficar um pouquinho mais semelhante com a cor do cabelo. E eu recomendo sombras marrom queimado, sabe? Porque fica bem ruivinho mesmo. Próxima pergunta. Ser ruiva danifica o cabelo? Sim. Pelo menos no meu caso, tá gente? Você tem que ter o dobro de cuidados que você tinha antes com o cabelo natural. Pelo menos eu sou assim. Quando o meu cabelo era natural, gente, de verdade. Era duas hidratações na semana, uma hidratação. E tava ótimo. Meu cabelo não ficava com aquele aspecto ressecado. Fora que todo cabelo claro, gente, independente de ser loiro, o ruivo também é uma cor clara. Então fica com aquele aspecto, né? De cabelo ressecado, de cabelo poroso. Mesmo o cabelo não estando, o cabelo fica ressecado. Isso é uma das coisas que eu detesto no ruivo, né? No cabelo claro, gente, sério. O cabelo escuro camufla muito, né? Não sei porquê. E o meu cabelo, gente, ele danificou bastante sendo ruivo. Ficou bem mais coroso, bem mais ressecado. Os cuidados foram assim, em dobro, tá? Eu sei que não é todo mundo que acontece isso. Tem meninas que levam o ruivo assim bem de boa, o cabelo fica hidratado. Mas no meu caso não, né, gente? Ainda mais que o meu cabelo é cacheado. Já é um cabelo totalmente seco naturalmente, né? Então é bem mais difícil. Próxima pergunta. Você acha que o ruivo enfraqueceu o seu cabelo? Sim, gente, infelizmente. Tanto que eu sempre recebo comentários aqui. Nossa, o seu cabelo tá raro, o seu cabelo tá com aspecto ressecado. Antigamente, quando era natural, era mais bonito, não sei o quê. Gente, eu sei. Tem algumas pessoas, gente, que faz comentários assim que parece que quer machucar você, sabe? Que quer deixar você pra baixo com esses comentários. E tem gente que faz esse tipo de comentários, mas com amor nas palavras, sabe? Com jeitinho. E você consegue perceber, gente. Eu consigo perceber quando a pessoa tá falando comigo com deboste, com desdeno, sabe? E quando a pessoa tá falando só um comentário mesmo que ela realmente achou isso, mas não quer te ferir. E eu vivo recebendo esse tipo de comentário. Mas sim, eu achei que ele enfraqueceu bastante o meu cabelo. Meu cabelo era bem mais forte. Tanto que o meu cabelo, ele tava caindo bastante, né? Até que deu uma parada agora, mas eu tava com bastante queda também. E quebrou bastante o meu cabelo, gente. O ruivo, a tinta, né? Quebra muito o cabelo. Próxima pergunta. Você retoca a raiz de quanto e quanto tempo? Bom, quando eu estava retocando, né, gente? Eu retocava a cada 40 e 45 dias. Porque se você deixar a raiz muito grande, igual está aqui agora, porque eu não vou mais retocar o cabelo, né, gente? Então, o cabelo, ele fica manchado. Tem perigo de manchar, tá? O máximo é estourando. Você tem que retocar com dois dedinhos, tá? De raiz. Porque senão, mancha. Próxima pergunta. Desbota muito? Desbota. O ruivo, infelizmente, é uma cor que desbota muito. A única tinta que eu usei, assim, que demorou, assim, pra desbotar foi a Ígora e a Dana Color, né? Mas tem umas tintas baratinhas ou algumas tintas que nem são tão baratas, mas que não tem uma boa fixação. Próxima pergunta. As pontas ficam ressecadas? Manda beijo. Um beijo, minha linda. E sim, gente. É a parte que mais fica ressecada. Principalmente que as minhas pontas tinham descoloração, né? Então, são as partes, assim, que ficam realmente mais ressecadas. Próxima pergunta. Qual tinta você indica pra mim que estou na mudança do loiro escuro para o ruivo? Gente, eu indico duas tintas que eu gosto bastante, que é a Dana Color 8.44 e a Ígora 8.77. As duas são ruivo intenso, bem laranjinha e tem um ótimo desbotamento. A Dana Color, ela é um pouco mais em conta, tá? E ela já vem a Ox de 20 volumes. E a Ígora, ela só vem a tinta, né? Ela é um pouco mais cara. Normalmente, ela tá aí entre 25 a 30 reais. E só vem a tinta, né? Mas as duas são maravilhosas. Então, eu indico a Ígora e a Dana Color. E essas foram as perguntas, meus amores. Muito obrigada, tá? Todo mundo que mandou a sua perguntinha. Se você tiver ainda alguma pergunta que não respondi aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo, tá? Faz a sua pergunta aqui nos comentários que eu vou responder você. Mas eu acredito que eu tenha tirado a maioria ainda das dúvidas. Foram perguntas que foram se encaixando em outras, né? E eu já fui respondendo tudo. Mas caso tenha alguma ainda, é só comentar aqui que depois eu respondo. E eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado as dicas desse vídeo. Logo, logo, não estarei mais ruiva. Mas eu estou muito feliz, gente. Ser ruiva foi uma experiência muito legal, muito maravilhosa. Quando eu saí do cabelo natural, quando eu tava cogitando a ideia de pintar o meu cabelo, eu queria me ver diferente, né? E, tipo, mesmo com o cabelo ressecado, danificado e tudo mais, eu não me arrependo 100%, tá? Tem aquele leve arrependimento, né? Porque meu cabelo natural estava tão lindo, tão maravilhoso. Eu olho as fotos e fico, meu Deus, por que eu fui pintar o cabelo? Mas assim, gente, eu não me arrependo totalmente, tá? Meu cabelo ficou muito bonito e ruivo também. Eu me amei ruiva nessa versão, né? Me ver diferente foi muito legal. Eu queria me ver diferente, né? A gente que é mulher, a gente gosta, às vezes, de mudar, né, gente? E eu amei. Amei, de verdade, ser ruiva. E eu espero que eu tenha inspirado vocês, né? Eu sei que muitas meninas ficaram ruivas por minha causa. E eu fiquei muito feliz de ter inspirado. Mas, logo, logo, Daianinha aqui não será mais ruiva, gente. Então, vão se despedindo, tá? Vão se despedindo, porque logo, logo, eu apareço aqui com visual novo. E eu acho que é isso, gente. Gente, eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar muito like, tá bom? E de ir lá me seguir no Instagram, menina. Por favor, né? Vocês não vão me seguir no Instagram, gente. O que tá acontecendo? Vão lá me seguir no Instagram. Tô esperando vocês, tá bom? Um beijo, minhas cenourinhas. E tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.